Salve amigos do canal RetroGamesRS, aqui quem fala com vocês é o Rafael Hoje eu vou trazer um vídeo mostrando uma parte da minha coleção Não é todos, é uma parte porque tem muita coisa ainda que está guardada nas caixas E eu resolvi mostrar um pouco do que eu tenho Então espero que vocês gostem do vídeo, vem comigo! Música Então tá, vamos iniciar aí mostrando um pouco da minha coleção para vocês Porque eu não pude colocar todos aqui, porque não coube na cama Devagarinho vamos mostrando aí Dynavision 4 Master System 3 Master System 2 Um Play 2 Fetch Play 1 e Play 2 Xbox 360 Clássico Tem um Um X-Shingling aqui Que é um Dynavision né Temos aí a caixa do Mega 2017 Temos aí um Mini 401 Bem bonzinho até Temos aí um Um Poli Station 2 Um Dynavision Um Mega Drive 4 e presente do Netão do canal Mundo de Neto Abraço aí Netão Isso aí, tamo nós Temos aí um Mega Drive 2 Clone X-Shingling Horrível som Esse já é o Mega Drive 2 também clone Só que é o clone da época Ele já tem até saída de Sega CD Muito bom o console Temos aí Alguns Super Nintendos né Da coleção Esse Playstation 2 aí foi um negócio que eu fiz pro Pedro Abraço aí também pra ti aí Pedrão É isso aí A caixa do meu PSP Ali nós temos também um presente do Neto Que é o O X-Play Interactive Só o console Aí eu não tirei o meu O meu eu tô dentro da caixa Até se vocês quiserem Tem aí no iCard Aqui ou aqui Aqui ou aqui Em alguns dois lugares vai ter O vídeo que eu fiz do unboxing da caçada deles Aí depois temos aí Uma das minhas paixão Duas das minhas paixão Três das minhas paixão E quatro das minhas paixão Tá aí meus quatro bichão Eram cinco Mas eu troquei um aí pelo lote de cartuchas de Mega Que também vou deixar o iCard por aqui por cima Pois temos aqui o Mega Primeira versão Esse aqui é um VA3 Ele não tem TMSS Pois temos aqui o Master System 3 presente do Netão também Temos aqui dois Crony Dois Crony, Crony Pois temos um Meia quatro Dois meia quatro Os Saturnos pulam A gente já falou deles Da nossa paixão aí Aí temos a guitarra aí presente do Yuri Abraça e pra ti também Yuri E aí temos um Dactar Um Darth Vader 2600 Esse inclusive foi o primeiro game que eu joguei Não era meu Era do pai Mas é o primeiro game que eu joguei Lembrando que o primeiro game que eu tive Meu mesmo foi um Super Nintendo Que a minha mãe me deu Pois temos aí um Um VG2 800 Um Um Odyssey E um PSP Também temos aqui um VG3000 Também tem vídeo no canal Tá por aqui por cima E o iCard Que é o vídeo da caçadinha que eu fiz Depois temos algumas caixas deles aí Esse Super Nintendo está ali O Playstation está ali Esse daqui é um Joginho que eu curto também bastante É o Disney Infinity Depois nós temos aí Um controle de PS3 Xbox E PC Ele é USB Eu tenho um projeto de fazer dele um Mini Arcade Eu acho que eu vou botar uma Raspberry Pi Pois temos um Multitêpo original da época Playstation 1 Temos aí um Disney Infinity também Que os bonequinhos estão tudo ali Que eu jogo Um Skylander também Swap Force E as guitarras do Playstation 2 Esse aí é original da época também Essa é apenas uma parte dela Aqui nós temos o Mega 2017 Dreamcast Lembrando que eu tenho os 4 controles dele O Phantom Que é inclusive o que está ligado aí na tela Rodando lisinho Temos aí um Turbo Game Detalhe para o controle original Temos o Play 4 Está até meio pó Um pulosinho Deve limpar ele E um Wii Aqui em cima temos um pouquinho de coisa Alguns jogos originais E alguns piratas de Xbox À medida que eu ir conseguindo os originais Eu vou trocando pelos piratas E vou descartando Aí também Um pouquinho de coisa Aí nós temos um Play 3 Fetch Detalhe eu tenho ali na caixa Completão Temos o 64 Que é o que eu estou utilizando Os outros deixo na coleção Temos aqui muita coisa Nas caixas Que não deu para botar tudo na cama Ainda aí Top Game Também na caixa Completão Temos também A nossa Nossa máquina Original Da época Ela é uma CPS 2 Uma Jamba Uma Jamba As fichinhas Tudo ali Botãozinho Reserva Se precisar E alguns filmes Que eu também coleciono Alguma coisinha Também temos uma parte Aqui de cartuchos Então os cartuchinhos Que eu tenho de Mega Na coleção Alguns jogos de Play 2 De Play 3 PC Play 4 Eu tenho pouca coisa Depois nós temos aqui Alguns jogos de Super Nintendo Alguns jogos de 64 Umas fichinhas de Atari Alguns CDs de Saturn De Play 1 E alguns cartuchos de Odyssey Detalhe Tem mais videogames Que estão ligados Nas outras TVs da casa Que eu optei Não tirar Porque está ruim Não tem espaço Se eu não me engano Eu tenho Xbox 360 O S Tenho Xbox Arcade Tenho outro Playstation 2 Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se for novo por aqui Se inscreva Faça parte dessa família aí também E é isso aí Muito obrigado E eu também quero deixar um recado Eu agradeço A esse ano A todos aqueles Que de alguma forma Fizeram algum tipo de negócio comigo Que são graças a vocês Que eu tenho essa coleção aí É isso aí Muito obrigado a todos vocês E a todos os inscritos Que acreditam no nosso canal aí E estamos fazendo um trabalho aí Tentando cada vez Fazer um trabalho melhor Ano que vem Se Deus quiser Com os planos que eu tenho aí Esse quarto onde nós estamos aqui Eu vou reformar aqui Vou fazer um quarto gamer E trarei a atualização do quarto gamer para vocês aí É isso aí Até a próxima meus amigos Tchau, tchau 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 Tchau